Chego a frio Precisando relaxar Eu sentei no meu sofá Liguei a televisão Logo apareceu na tela Um sujeito tagarela Desse tipo, bonachão Falava com eloquência Antitragédia e violência E anunciou dando risada Logo após os comerciais Imagens sensacionais De um assalto à mão armada Comecei a sentir mal Logo mudei de canal E a coisa continua A imagem de um deputado justo Que eu tinha votado Envolvido em falcatruas O safado mensaleiro Desviou tanto dinheiro Vai continuar roubando Enganando o nosso povo E ele se elegeu de novo Vai roubar mais quatro anos A decência e a moral Hoje é coisa tão banal Deixa a gente pasmo e mudo O errado é que está certo O negócio é ser esperto E levar vantagem em tudo Do jeito que eu interpreto O futuro do meu neto Está nas mãos de marginais Me proteja pai eterno Nosso mundo está moderno Está moderno até demais A vida perdeu valor Não existe mais amor Falta Deus no coração A violência está demais É filho matando os pais Sem nenhuma compaixão Feliz e desamparada Crianças abandonadas Sem a proteção do Estado Até o filho de Maria Já virou mercadoria É vendido no atacado Obrigado, gente! Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Muito obrigado!